Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal, eu sou a Grazi, eu sou a revendedora Avon Merkey, Natura, catálogos há mais de 10 anos aqui na internet, com entrega garantida, então deixa like, e é claro que eu vou falar de promoções, né, começa o ano, começa muita promoção, e você aí quer ter um ano, prometeu um ano diferente, 2023 vai ser ainda melhor, mais jovem, mais renovado, então eu tenho aqui um desconto muito importante aí pra você, que precisa de um redutor instantâneo de bolsas Merkey, com 20% de desconto só em janeiro e fevereiro, então corre pra aproveitar a promoção, o que ele faz? Ele é um redutor instantâneo de bolsas Merkey, nunca foi tão fácil acabar com aquelas bolsas e inchaços sob os olhos, todo mundo tem, né, vai falar a verdade, tudo bem, dormir 24 horas não vai tirar essa bolsa, tá bom? Isso daí é com o tempo mesmo, vai inchando, vai ficando escurecido, né, você vem aqui que não promete que vai clarear, tá, só promete que vai desinchar, o efeito ele é em 15 minutos e ele fica 6 horas de duração, ou seja, aquele efeito cinderela, né, você passa e vai ficar 6 horas sem aquele inchaço naquele tempo, porque o produto, ele é natural, ele vai agir diretamente ali nas células das bolsas, né, então ele vai dar aquela secada, vamos por assim, e vai ficar 6 horas porque ele não é um tratamento, ele é efeito imediato, ele é uma maquiagem, vamos por assim, você usa, né, quando você precisa ficar linda, glamurosa, não vai ter filtro de Instagram que salve, então você tem que encontrar as pessoas e quer esconder esses inchaços, então ele é pra isso, ele é uma maquiagem, depois você pode estar fazendo a maquiagem por cima também, ou só ele, você vai se sentir tão renovada, tão rejuvenescida, que aí você nem vai querer maquiagem, vai querer parecer pra todo mundo, ele vai proporcionar temporariamente a aparência mais tonificada e elevada, reduz instantaneamente a aparência de linhas, rugas e inchaços debaixo dos olhos, tá, então como que você vai usar? Com uma pele limpa, coloque a quantidade equivalente a um grão de arroz, é bem pouquinho mesmo, e aplique suavemente com a ponta do dedo anelar, porque não tem tanta força como o dedo indicador, dando leves batidinhas na área abaixo dos olhos, limite as expressões faciais de 2 a 3 minutos, tá, esse é igualzinho um concorrente aí que a gente conhece que é bem famoso, que todo mundo ama que vem num sachêzinho, tá, e aguarde 15 minutos e pronto, a Avon também tinha, mas estamos sem, então agora o resultado vai ser mais rápido com a Mary Kay, que já tem o produto pra te entregar, tá, 15 minutos e pronto, e aí 6 horas de Cinderela mesmo, serve pros príncipes também da Cinderela? Sim, serve pros príncipes da Cinderela, gente, não é um produto feminino, tá, é um produto unissex pra todo mundo, que tem inchaço embaixo dos olhos, tá bom? Então eu deixo aqui o meu agradecimento, você que assistiu até o final, deixou o like, se inscreveu, compartilhou esse vídeo com todo mundo, e eu te espero amanhã no próximo vídeo, um forte abraço, beijo perfumado pra todas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho